E o que eu a sua cara tá assustada A pessoa deu uma marcha pra cancela Cerveja, fã de sol e água Ou droga de cadeira com a sua mina Viva de contas pra mim E mentira da sua vida E eu a sua peridonia Amarçalada na raiva Cê achando que eu tava Numa sorpredeira da raiva Eu não tava Eu não vou comprar tudo que eu vou Sem mais rápido Viva de contas pra mim Sai da frente e concorre-se Que as novidades estão aqui Viva de contas pra mim Sou peróis Fico aqui de chão Tô pra ver se eu tô doido Contra a minha barra longe Tô pra te ver sofrer o doido Fico aqui de chão Tô te amando Contra a minha barra longe Tô pra te ver sofrer o doido DJ William, solto grave Viu a sua cara já assustada A pessoa deu uma bachada, cancela, cerveja, fete, sol e água Ô J, de verdadeira, passo a mim Fica de costas pra mim, e me tira na sua vida Eu na sua peridormia, mas salata na raiva Cê achando que eu tava numa superbeira da rádio, eu não tava Tô ao contrário de você, mas nada DJ, o William Mix, de Camargo, Bahia, Bahia J, de verdadeira, passo a mim, e me tira na sua vida J, de verdadeira, passo a mim, e me tira na sua vida Tchau! Legenda por Sônia Ruberti